. 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 eu não tenho nada a ver com isso depois do sábado né depois do sábado é domingo é domingo é domingo é ao vivo direto do bar do pé de manga o nosso ponte isso é um azeano o homem está macio o homem está difícil o canal assinou que ele recanta como você disse como você disse eu tinha falado com o Fabiano ali eu não recomendo para ninguém não e eu perfeito eu perfeito é eu não sei eu não sei é eu não sei eu não sei eu não sei é é . 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 Você não esperava isso, né?